Eu fui o rei do baralho, homem de mal intenção Joga carta e beber cana, era a minha inclinação Quando eu sentava no jogo, sentava de prevenção Um cinto, um revólver smith, muitas balas e um facão Já tomei uma cachaça, misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos e misturava o carvão Romava uma carta e duas, botava outra no chão Rogava outra no bolso, tava feita a tapeação Os parceiros no outro dia, já me chamavam atenção Eu brabo virava mesmo, me chamavam de ladrão Outro mais perto gritava, terminei com a discussão Seguia o jogo de roubo, vergonha não tinha não Quando amanheceu o dia, não sobrava um tostão Chegava em casa com sono, já tinha outra excursão A mulher pedindo roubo, o filho pedindo pão E eu não tinha pra dar, que maldita profissão Um dia minha filhinha, me agarrou pela mão Papai você me acompanha, para uma apresentação Me levou para a igreja, onde reina a devoção Tomei a hosta sagrada, minha santa comunhão Naquele dia pra cá, tem o Deus do coração Nunca mais joguei baralho, me livrei da tentação Eita o telefone pra contato 8788217616 Eita menino, Chico da Rocha Descendo aquela ladeira, nunca mais vou esquecer Pedaço de chão gostoso na barraca, velho Chico, catuaba Vou beber, a passar por lá Tenho que parar Para ver se fizer Sua mão aperta Eita catua boboa, vou correndo, vou à toa Quero no copo chegar Nem que eu vou a pé Sei que chego lá Nem que vou a pé Sei que chego lá Nem juazeiro pra meu padre visitar Eita menino, é ao vivo Bota a pegada no rei Chico do Arrocha ao vivo No forró pegada Simbora Descendo aquela ladeira, nunca mais vou esquecer Pedaço de chão gostoso na barraca, velho Chico, catuaba Vou beber Descendo aquela ladeira, nunca mais vou esquecer Pedaço de chão gostoso na barraca, velho Chico, catuaba Vou beber A passar por lá Tenho que parar Para ver se o Zé Sua mão aperta Eita catua boboa, vou correndo, vou à toa Quero no copo chegar Eita catua boboa, vou correndo, vou à toa Quero no copo chegar Nem que eu vou a pé Sei que chego lá Nem que eu vou a pé Sei que chego lá Nem que passo o dia inteiro Vou chegando em Juazeiro pra meu padre visitar Nem que passo o dia inteiro Vou chegando em Juazeiro pra meu padre visitar Ei, então menino E tome chote, meu patrão Pega a menina, joga pra um lado e pra outro e vamos simbora É show Eita, então me chote Vamos chotear, meu irmão E se ao vivo aí pra essa galera apaixonada Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar afora sou eu Aquela folha que vaga Pelas ruas sou eu Buscando você Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar afora sou eu Aquela folha que vaga Pelas ruas sou eu Buscando você Ai como eu queria ser Esse sal que lhe queima Essa roupa que cobre O seu corpo O vento que lhe possui Essa água que banha Você E só assim eu poderia Me aproximar de você Sem precisar confessar O que eu tento esconder Eu vejo que não é direito Fazendo tudo Sem ninguém saber Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar afora sou eu Aquela folha que vaga Pelas ruas sou eu Buscando você Eita telefone pra contato Eita telefone pra contato 8788217616 Aquela nuvem que passa Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar afora sou eu Aquela ferro Aquela folha que mata Aquela folha que vaga Essa roupa que cobre O seu corpo, o vento que lhe possui Essa água que banha você E só assim eu poderia me aproximar de você Sem precisar confessar o que eu tento esconder Eu vejo e não é direito E fazendo tudo sem ninguém saber Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu Aquele barco que vai mar afora sou eu Aquela folha que vaga pelas ruas sou eu Deixando você Eita, Chico da Rocha botando pegada aí pra vocês Essa galera apaixonada aí Essa vai pra vocês Puxa, meu irmão Eita, Chico da Rocha no forró Pegada, simbora Eu sei que você tá roendo Você tá roendo, tá roendo sim Eu sei que você tá sofrendo Coração doendo de pena por mim Eu sei, mas não tô nem ligando Tô te machucando, machucando sim Machucando, machucando, machucando sim Machucando, machucando, machucando sim Puxa, meu irmão Eita, telefone pra contato 8 7 8 8 21 7 6 16 Machucando, 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 machucando sim Machucando, machucando, machucando sim Machucando, machucando, machucando sim Você esquece, mas eu tô lembrando Que tu machucar ia ser ruim Agora mesmo eu tô me livrando, tô te machucando, machucando sim Eita, Chico Barrocha, o forró pegado, pega a menina e não solte não, meu irmão Bota pegado, eita Essa galera apaixonada aí do Piauí Eita, vamos chotear meu irmão, segura a menina, não deixa soltar não Vamos embora, pega a menina direitinho Eita, essa alegria Eita, telefone pra contato 8788217616 Ela é americana Da América do Sul Ela é americana Da América do Sul Eu gosto da americana Ela é bacana Linda pra chuchu Quando estou na pior Ela está na melhor Ela me dá tutu Com ela não tem caretice Se ficare triste Ela é especial Gosto da americana Gosto da americana Não me fale dela Eu lhe peço por favor Tô gamado Tô gamado nela Vou casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Eita menina Eita menina É o forro pegada Que é o vinho Meu patrão Essa galera apaixonada Essa galera apaixonada aí Tá se choqueando Simbora meu irmão Com Chico Tua Rocha Ela é americana Ela é americana Da América do Sul Ela é americana Da América do Sul Eu gosto da americana Ela é bacana Linda pra chuchu Quando estou na pior Ela está na melhor Ela me dá tutu Com ela não tem caretice Se ficarem triste Ela é especial Gosto da americana Não me fale dela Eu lhe peço por favor Tô gamado nela Vou casar com ela Vou casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Tô gamado nela Eita telefone pra contato Eita telefone pra contato Oito, sete, oito, 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 vinte e um Sete, seis, dezesseis Eita menino Senhora, então me chora Chico Tua Rocha Aí pra você É o CD 2020 Meu patrão aí É o Rio Minha casinha lá no pé da serra Deitado na rede A se balançar Minha safona velha ainda chora O que faço agora E me faz chorar Minha casinha lá no pé da serra Deitado na rede A se balançar Minha safona velha ainda chora O que faço agora E me faz chorar Ela saiu com o caminhoneiro Pelo mundo inteiro E deixando assim A vida inteira é chorar por ela No pézinho da serra No nosso cantinho A minha vida é chorar por ela No pézinho da serra No nosso cantinho Ela foi embora de carona Abandonou minha safona Pelo amor de um caminhoneiro Hoje vivo a chorar por ela Sinto uma saudade dela É paixão do forrozeiro Puxa, menino Pelo amor de um caminhoneiro Vivo a chorar por ela Sinto uma saudade dela É paixão do forrozeiro Puxa, menino Minha casinha lá no pé da serra Deitado na rede E a se balançar Minha safona velha ainda chora O que faço agora E me faz chorar Minha casinha lá no pé da serra Deitado na rede E a se balançar Minha safona velha ainda chora O que faço agora E me faz chorar Ela saiu com o caminhoneiro Pelo mundo inteiro E deixando assim A vida inteira é chorar por ela No pézinho da serra No nosso cantinho A minha vida é chorar por ela No pézinho da serra No nosso cantinho Ela foi embora de carona Abandonou minha safona Pelo amor de um caminhoneiro Hoje vivo chorando por ela Sinto uma saudade dela É paixão de um forrozeiro Ela foi embora de carona Abandonou minha safona Pelo amor de um caminhoneiro Hoje vivo chorando por ela Sinto uma saudade dela É paixão de um forrozeiro Puxa, menino Eita, senhora É Chico do Arrocha ao vivo Dormir vim Tá aí com a galera apaixonada aí Puxa, minha irmã Essa galera aí do Piauí Curte forró Aquilo abraço aí, meu brother Vai pra vocês de coração Eita, menino Eita, galera Vamos curtir o piseiro agora Vamos embora no piseiro Puxa, minha irmã Eita, essa galera aí tem o carro ré Aí tu tá dando trabalho, viu? O bicho não pega de jeito nenhum É só no empurrão Simbora, menino É mais ou menos assim Eu comprei um carro ré As minhas obrigações Eu só tive raiva dele E muita complicação Eu peguei a chave dele Botei na ignição Ele só deu um estralo E o motor não pegou, não Tá, tá, tá que mas não pega Tá, tá, tá que mas não pega Tá, tá, tá que não pega Acabou a bateria Tá, tá, tá que mas não pega Tá, tá, tá que mas não pega Tá, tá, tá que mas não pega Eita, que complicação E aí? Bicho vai me encher, né? Puxa o carro, menino Eita, menino É só empurrar o carro, meu amigo Ele vai embora Eita, simbora O bicho tá saindo fumaça, menino Simbora Achei que tu arrocha aí Tu quiser Eita, telefone pra contato Oito, sete, oito, 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 vinte e um Sete, seis, dezesseis Puxa, mais ou menos assim Eu comprei um carro velho As minhas obrigações Eu só tive raiva dele E também decepção Eu peguei a chave dele Botei na ignição Ele só deu um estrado Vídeo, tu pega não, menino, se embora, meu rei. É só no empurrão, meu filho, agora. Puxa, meu irmão. Eita, carro velho, é só no empurrão. Chama os vizinhos pra empurrar aí, menino. Eita, telefone pra contato, 87-88-21-76-16. Show! Eita, essa vai pra vaqueira, uma apaixonada essa pra você aí de coração. Manda boi, meu irmão. Pode mandar boi, pode mandar boi. O vaqueiro vai parar, disse, não deixa pra depois. Eu disse, manda, 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 manda boi. Vaqueiro vai parar, disse, não deixa pra depois. Pode mandar boi, pode mandar boi. O vaqueiro vai parar, disse, não deixa pra depois. Eu disse, manda, 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 manda boi. Vaqueiro vai parar, disse, não deixa pra depois. O mundo tá descendo, todo mundo pro piseiro. O vaqueiro tá dançando com boi, cheio de DM. O mundo tá descendo, todo mundo pro piseiro. Vaqueiro tá dançando com boi, cheio de DM. Todo mundo vai, todo mundo quer. O vaqueiro apaixonado, arrodeado de mulher. Todo mundo vai, todo mundo quer. O vaqueiro apaixonado, arrodeado de mulher. Pode mandar boi, pode mandar boi. E o vaqueiro preparado e se não deixa pra depois Eu disse, manda, 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 boi Vaqueiro preparado e se não deixa pra depois Puxa menina, essa vaqueira apaixonada é os vaqueiros Vai pra você de coração, cheiro da rocha pra você Eita o telefone pra contato 8788217616 Manda boi, meu irmão Pode mandar boi, pode mandar boi E o vaqueiro preparado e se não deixa pra depois Eu disse, manda, 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 boi Vaqueiro preparado e se não deixa pra depois Pode mandar boi, pode mandar boi E o vaqueiro preparado e se não deixa pra depois Eu disse, manda, 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 boi Vaqueiro preparado e se não deixa pra depois O mundo tá descendo, todo mundo pro piseiro Vaqueiro tá dançando com voo, cheio de DM O mundo tá descendo, todo mundo pro piseiro Vaqueiro tá dançando com voo, cheio de DM Todo mundo vai, todo mundo quer O vaqueiro apaixonado arrudeado de mulher Todo mundo vai, todo mundo quer O vaqueiro apaixonado arrudeado de mulher Pode mandar boi, pode mandar boi O vaqueiro preparado e se não deixa pra depois Eu disse manda, 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 manda boi Vaqueiro preparado e se não deixa pra depois Puxa menina, essa vaqueira apaixonada é os vaqueiros Vai pra você de coração, Chico da Rocha pra você Música Ela me pediu sorrir, que era pra eu te esquecer Eu que estava apaixonado, muito louco por você Hoje já estou curado, consegui te esquecer Hoje eu tenho um novo amor, bem melhor do que você Não te quero, não te quero, não te quero mais Não te quero, não te quero, não te quero mais Simbora meu rei Você me pediu sorrir, era pra eu te esquecer Eu que estava apaixonado, muito louco por você Hoje já estou curado, consegui te esquecer Hoje eu tenho um novo amor, bem melhor do que você Não te quero, não te quero, não te quero mais Não te quero, não te quero, não te quero mais Te quero, não te quero, não te quero mais Eu fui dançar um forró, nas quebradas do sertão A mulher ficou em casa, deixou livre o coração Quando eu cheguei lá na festa, com as lapadas e mulherão Eu caí no braço dela, e o resto não digo não Não, não, não digo não, 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 não digo não Se eu contar a minha história, em casa tem confusão Não, não, não digo não, 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 não digo não Se eu contar a minha história, em casa tem confusão Eu fui dançar um forró, nas quebradas do sertão A mulher ficou em casa, deixou livre o coração Quando eu cheguei lá na festa, com as lapadas e mulherão Eu caí no braço dela, e o resto não digo não Não, 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 não digo não Não, 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 não digo não Se eu contar a minha história, em casa tem confusão Não, não, não digo não, 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 não digo não Se eu contar a minha história, em casa tem confusão Segura no pisete, papai Os 15 aos 25, conquista só no olhar Quando chega aos 30 anos, já começa a complicar Logo chega nos 40, você tem que desdobar De 50 aos 70, elas só querem se pagar De 50 aos 70, você pode acreditar Elas só querem se pagar, elas só querem se pagar De 50 aos 70, você pode acreditar Os 15 aos 25, conquista só no olhar Quando chega aos 30 anos, já começa a complicar Logo chega nos 40, você tem que desdobar De 50 aos 70, elas só querem se pagar De 50 aos 70, você pode acreditar Ela só querem se pagar De 50 aos 70, você pode acreditar Eita menina A licença de adiadora, tá que labral Vizerra alto peça, menina A história dos quatro casamentos aí É casamento de adiadora, tá que labral É casamento e mais forte Eita, pra dizer Vou contar a minha história Como foi meus casamentos Foi um momento difícil Desse jeito eu não aguento Vou contar a minha história Como foi meus casamentos Foi um momento difícil Desse jeito eu não aguento Desse jeito eu não aguento A primeira lei deixei A segunda me enjoou A terceira encheu meu saco A quarta é só amor A primeira lei deixei A segunda me enjoou A terceira encheu meu saco A quarta é só amor Vou contar a minha história, como foi meus casamentos Foi um momento difícil, desse jeito eu não aguento Vou contar a minha história, como foi meus casamentos Foi um momento difícil, desse jeito eu não aguento A primeira levei Chico, a segunda me enjoou A terceira encheu meu saco, a quarta é só amor A primeira levei Chico, a segunda me enjoou A terceira encheu meu saco, a quarta é só amor É o piseiro menino senhor Volta a pegar pro rei A terceira encheu meu saco, a quarta é só amor Bota, bota pra gerar Volta, bota pra gerar O piseiro aqui é quente Hoje o bicho vai pegar Volta, bota pra gerar Volta, bota pra gerar O piseiro aqui é quente Hoje o bicho vai pegar Eu gosto da mulher Eu gosto da mulher feia Eu gosto da mulher feia Mas a bonita é melhor Eu não tenho preconceito Assim eu gosto da mulher feia Assim eu não fico só Bota, bota pra gerar Bota, bota pra gerar O piseiro aqui é quente Hoje o bicho vai pegar Bota, bota pra gerar Bota, bota pra gerar O piseiro aqui é quente Hoje o bicho vai pegar Bota, bota pra gerar Bota, bota pra gerar O piseiro aqui é quente Hoje o bicho vai pegar Bota, bota pra gerar Bota, bota pra gerar O piseiro aqui é quente Hoje o bicho vai pegar Eu gosto da mulher feia Mas a bonita é melhor Eu não tenho preconceito Assim eu não fico só Eu gosto da mulher feia Mas a bonita é melhor Eu não tenho preconceito Assim eu não fico só Bota, bota pra gerar Bota, bota pra gerar Bota, bota pra gerar O piseiro aqui é quente Hoje o bicho vai pegar Bota, bota pra gerar Bota, bota pra gerar O piseiro aqui é quente Hoje o bicho vai pegar Bota, bota pra gerar Bota, bota pra gerar Bota, bota pra gerar Bota, bota pra gerar Música A de que nem pimenta, a de que nem pimenta O moído da mulher não tem homem que aguente Eu fui para o piseiro e foi aquela agitação Cheio de triguete e foi aquela animação Quando eu cheguei em casa tava feita confusão Nem abriu a porta tava virada no trão Saí para o piseiro e foi aquela agitação Cheio de triguete e foi aquela animação Quando eu cheguei em casa tava feita confusão Nem abriu a porta tava virada no trão A de que nem pimenta, a de que nem pimenta O moído da mulher não tem homem que agrem A de que nem pimenta, a de que nem pimenta O moído da mulher não tem homem que agrem Eita que moída é esse menino? A de que nem pimenta, a de que nem pimenta O moído da mulher não tem homem que agrem A de que nem pimenta, a de que nem pimenta O moído da mulher não tem homem que agrem A de que nem pimenta, a de que nem pimenta O moído da mulher não tem homem que agrem Eu fui para o piseiro e foi aquela agitação Cheio de triguete e foi aquela animação Quando eu cheguei em casa tava feita confusão Nem abriu a porta tava virada no trão A de que nem pimenta, a de que nem pimenta O moído da mulher não tem homem que agrem A de que nem pimenta, a de que nem pimenta O moído da mulher não tem homem que agrem Eita menino É o moído da grana, meu rei A de que nem pimenta, meu patrão O moído da mulher não tem homem que agressa Eita menina Em金 a dor Eita menina Eita menina Se inscreva no canal Se inscreva no canal